Fala galera, vamos dar continuidade aí, hein? Os ráspados da Della Rica, olha só No vídeo anterior, eu passei um raspinho onde a gente tá aqui, né? Comprimenta E aí eu já faço pegada na gola, ou na manga E na barra da calça, põe no ganchinho aqui Pé na axila, né? Que no vídeo anterior, no finalzinho, eu falei virilha, né? Se você tiver assistido o vídeo anterior Na axila Só que às vezes, quando eu faço essa pegada O cara já levanta, tá? Na hora que ele levantou, o pé já bate no quadril Raspou Tá? Agora eu quero que vocês prestem atenção em uma coisa Eu sempre falo pros meus alunos Tem algumas posições Que elas são bem simplesinhas Simples Ela é tão simples que às vezes ela funciona só com faixa branca Faixa azul Ou só com iniciante mesmo Tem algumas posições que são Simples Mas elas são muito eficientes Elas funcionam com qualquer um Por exemplo, eu posso te dar um exemplo Do estrangulamento cruzado Muito simples Todo mundo começa a treinar, aprende E não é porque é simples Que só funciona com os iniciantes, não De branca a preta, pega todo mundo Se o cara souber fazer E essa posição aqui, ela é muito simples Só que ela já não tem esse grau de eficiência tão grande Por quê? Fica em pé, Thiago Se eu ficar aqui E com esse pé aqui O Thiago vai bater minha perna pra lá Vai me passar Então ela é simples E ela funciona Só que ela funciona igual eu falei No estalo O cara levantou Eu tô aqui Eu vou bater direto Agora, por exemplo Se eu tiver aqui de lado Ele já não cai Eu vou empurrar ele pra lá O outro pé tá lá Ele não cai Então por isso Que eu tô estudando pra vocês Sempre, Thiago Ela é simples Mas ela Você precisa de agilidade Você tem que ser rápido Eu tô aqui com ele Eu vou começar a rolar Fiz a pegada Ele não tá de frente pra mim? Ele vai levantar do jeito que ele tá A hora que ele levantar Levantou Ó, o pé bateu Derrubei Tô aqui em cima Tá? Não vai porque você tá vendo Esse rasgo aqui Olha, Manu Querer tá rolando com alguém aí Aqui do lado Tá na dela Reivindicar E pensar Ah, aquele rasgo lá Que o professor ensinou Ele tá de lado, ó Querer pôr o pé aqui Ele não vai cair Pode até funcionar Se você tiver aqui Ou aqui Tá? E o cara ficar de frente pra você Fica de frente Tchau Aí ele vai cair toda vez Tá? Então tem esse detalhe Nesse rasgo aí Eu vou fazer mais uma vez Bem camarada Tô aqui, ó Ele levantou Tá de frente pra mim Não tem nada atrás dele Dando apoio pra ele Tá? Então, no que ele levantou Já, ó Aqui Empurro Empurro Dominando Subo com o joelho na barriga Então, como eu falei É bem simplesinho, galera Mas funciona Desde que você entenda isso aí Não vai dar bobeira Na hora do rolo O cara tá de lado aqui Você não anda ela arriba Querer fazer esse rasgo Que não funciona Eu tenho um aluno Faixa azul Ele até mudou Mudou de cidade Vocês A maioria que acompanha a gente Aí conhece ele Porque ele gravou um vídeo De De branca e de azul Comigo também O Ramon Tá? Ramon teve um campeonato Que a gente participou Ele fez quatro lutas Ganhou todas as quatro Nenhum Ele finalizou em game Ganhou de Doze a zero De Onze a zero Teve um Que um cara ainda fez Dois pontos nele Que quando ele foi Puxava pra guarda O cara segurou a perna O juiz deu dois pontos Mas tudo raspando Com esse raspão Esse simplesinho Ele puxava Metia dela arriba E tá De uma vez Porque como eu falei pra vocês E vocês faixa roxa sabem Que a dela arriba Ela é muito eficiente Quando a gente chega lá Na lateral do cara De frente Não tem tanta eficiência Mas nesse caso agora Dominando a manga Do lado do gancho Cara Você pôs o pé no quadril O cara vai cair mesmo Cai toda hora Então desde que você Entenda isso aí Pra não querer ficar Derrubando os outros Nesse rastro Com o cara de lado Ou segurando a manga O gancho tá de cá Segurando a manga de lá Não cai Tá Se eu pôr o gancho dela Arriba de cá E pegar a manga de lá O cara não cai Eu tenho que dominar Eu tenho que dominar Todo o lado dele Pra dar o desequilíbrio Então o segredo dele É esse aí Você pegou esse macete Ela vai ser eficiente Pra você Sempre Quando você tiver Essa noção De tempo Tá Não fica lá Se o cara não caiu Tira o pé de lá Senão ele vai jogar Pro lado E vai te passar Beleza Valeu galera Rúss